Olá, bem-vindo! Outra pergunta, a PV Clay tem produtos de origem animal em sua composição? É um produto natural? São duas perguntinhas na verdade, né? Eu sei que eu já falei isso em outros vídeos, mas eu fiz esse separado para salientar caso alguém procure especificamente essa resposta. Não, a PV Clay não tem nenhum produto de origem animal e nenhum de seus componentes em nenhuma etapa de sua fabricação, assim como também não contém nada de metal, que algumas pessoas alérgicas também não podem ter contato, nem na sua matéria-prima, nem nos corantes, nos pigmentos, nada disso. Fica segura quanto a isso. E não é um produto natural, né, gente? É um produto químico, ele é um polymer Clay e a base de PVC, plástico, não tem nada a ver com natural, mas é bastante seguro de trabalhar feito de dentro de todas as normas de segurança.